Então eu vou cantar a música. Porque a pessoa mais quer Deus salva a minha alma. Posso cantar uma música? Então, queridos, nós estamos aqui... Diabo velho, eu vou cortar seu chifre, eu vou cortar seu rabo pra Exu comer. Da tua língua eu vou fazer chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Fala mal de mim, mas não fala por detrás. Fala mal de mim, mas não fala por detrás. Quebra ele, padilha. Quebra ele, satanás. Quebra ele, padilha. Quebra ele, satanás. Aí, ó. O Espírito. Para o eixo. Aí, ó. Amém, Senhor. Tô perdido. Tô perdido, gente. Mas Jesus Cristo vai te salvar. O jovem canta a música de umbanda enquanto o pastor prega no metrô. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Isso mesmo, gente. Um jovem começou a gravar, né? Que um pastor estava pregando dentro do metrô falando da palavra de Deus ali, como os crentes costumam fazer. Então, ele se sentiu, podemos dizer, incomodado. Não sei se essa é a palavra correta. Mas, enfim, ele decidiu começar a cantar a música da sua religião. Já que o pastor crente estava pregando, falando da religião dele, ele decidiu cantar, né? A religião dele ali, uma música da religião dele. Tá dividindo bastante opiniões. Eu vou colocar aqui agora pra vocês assistirem. E vocês comentam que vai a sua opinião de vocês. Então, eu vou... Vou cantar... O que a pessoa mais quer Deus salva a minha raão... Posso cantar uma música? Então, queridos... Tô perdido, gente. Mas Jesus Cristo vai te salvar.